Sou o fogo que... ...tanta gols sofridos na temporada. É a pior defesa do ano. Cercado de problemas. São 11 desfalques para esse jogo. Entre eles, os volantes Bruno Silva e Desábato. Na posição, a prata da casa é uma aposta. Jogadores Bruno Conceidei e Andrei devem entrar na partida. No ataque, pelo menos uma notícia positiva, tem a volta do Riascos e também do Andrés Rios, que cumpriram suspensão depois dos cartões levados diante do Flamengo. Tem a baixa do Kelvin, machucado, fica de fora desse ataque. Quem falou na entrevista coletiva foi o zagueiro Werley, não só do Paraná, esse adversário da próxima rodada, mas desse número de desfalques que o Vasco tem aí para montar esse time. Só em relação à tua posição, né? Houve uma rejeição depois daquele jogo, muitas críticas, na verdade, em relação ao Zé ter te improvisado ali na lateral. Como é que você se sente fazendo essa função, se for necessário? Ou a princípio, pelo menos a tua ali, está decidido na zaga, enfim? Eu acho que é complicado porque quando se perde, todo mundo vai ver só coisas negativas, né? Às vezes, se a gente tivesse voltado de lá com empate, com uma vitória, poderia ter sido positivo. Como eu já disse em outras oportunidades, eu já joguei ali, já tive êxito e já perdi também. Eu estou à disposição, eu quero ajudar o Zé, eu quero ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Se ele precisar de mim em qualquer posição, eu vou estar disponível para ajudar meus companheiros. Muito bem, grande abraço para o João Neto, nosso companheiro lá no Rio Grande do Sul, ligado aqui no Expediente Futebol e mandando mensagem aqui para a gente. Rapaz, como é que o Zé Ricardo vai escalar o time do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Paraná? Sete e meia da noite, hein? Paraná, mal no campeonato, é o último colocado. E o Vasco da Gama vem de mais uma derrota, né? Para o Bahia, por 3 a 0. Embora não esteja mal no campeonato, não. Cadê o Vasco ali, ó? Ainda tem um jogo a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos. O Vasco não aparece na primeira página. Tem oito pontos, quer dizer... E com esse jogo a menos, em caso, o escritório ele pulou para 11. Mas é um jogo com o Santos, não é fácil, né? Que também não está bem, está pior do que o Vasco. Está pior, com seis pontos. O Santos tem pontuação nesse momento de rebaixado. Meu Deus. É isso que faz parte do... É, com o jogo a menos, mas a pontuação... Deseleta o clube dos times brasileiros que não foram, né? Rebaixado. O Santos Futebol Clube. E o Vasco, hein? Que missão complicada para o Zé Ricardo, hein? Eu acho que... Rebra-cabeças. Vou repetir o que eu disse ontem. Porque ontem eu falei que o Vasco é um grande, mas você tem que jogar como pequeno. Às vezes tem que fazer isso. Sim. Eu jogaria fechadinho. Bota três volantes. Tenta jogar no contra-golpe. Eu acho que esse não é o momento para se expor, não. Tem que pontuar. Esquece de jogar bonito, tá? No fundo de jogar bonito. É pontuar para você... Até a parada da Copa, né? O Campeonato Brasileiro para até a Copa do Mundo. Para você fazer uma pontuação que você fique ali o mais próximo possível das primeiras colocações. Joga fechadinho. Pode jogar feio. Não tem que jogar bonito agora. O que não pode é nesses últimos cinco jogos... 50 gols na temporada. É, é o time de a Série A que mais... Mais sofreu o gol em 2018. Não dá, né? Tem que dar um jeito, né? Tem. O que você faz quando você toma 50 gols? Você vai jogar aberto na próxima partida? Não, você tem que fechar. E outra coisa, o que muda é... Também tem o seguinte, tem que ver que jogo é esse? Em casa com o Paraná Clube. Não pode jogar atrás. Último colocado. O Vasco já jogou com três zagueiros e linha de cinco quando perdeu a bola. Contra o Racing tomou 4x0. Não é isso que resolve. Não foi isso aí. Não é formatado. Mudou durante o jogo. É, mas assim, é um time que precisa ter uma orientação defensiva mais rígida. Não tem... Eu acho que esse jogo com o Paraná é diferente. Embora a gente deva pesar todos os desfalques, todos os problemas que o Zé Ricardo tem pra montar o time dessa vez. Que são muitos. Mas, no geral do campeonato, esse jogo é exceção. Porque em casa com o Paraná é o time, talvez o pior time do campeonato. Todo respeito ao Paraná. Até agora, é. Mas a pontuação mostra isso nesse momento. Então o Vasco tem a obrigação de tentar alguma coisa jogando em casa. Mas na média da competição, o Vasco tem que ter uma orientação defensiva antes da ofensiva. E não é assim. O Vasco tem jogado de forma muito adiantada. A gente falou ontem dos números. Sim, sim, sim. E essa é uma questão que precisa estar muito arraigada no time. A necessidade de o time ser um time muito firme na sua recomposição defensiva, na intensidade com que vai marcar, na cobertura dos espaços, que não tem sido dessa forma. Perfeitamente. E amanhã, portanto, o Vasco-Paraná, 7h30 da noite.